Fala tio Chico, beleza cara? Gabriel. E aí Gabriel. Pô, tudo bom cara? Parabéns pelo canal, cara. Eu assisto direto aqui as lives, né? Às vezes eu não consigo assistir a live ao vivo, mas sempre assisto ela depois aqui. Obrigado ainda. E, pô, acompanhei vocês falando aí, até um relato de um outro cara que, pô, falou que uma MT-03 estava fazendo 12 pontos alguma coisa na estrada aí, quando ele estava com uma mil do lado, né? E aí estava bebendo mais que a mil, né? E aí fica a minha pergunta, poxa, qual seria então o motivo para você comprar uma MT-03? Porque é uma moto, cara, para manter em função do consumo de combustível, né? Então, qual seria a proposta dessa moto? Porque ela não faz sentido para a maioria das pessoas, né? Grande abraço aí, cara. É um prazer falar com você e sucesso aí para o canal. Então, Gabriel, a proposta dessa moto é simplesmente você curtir a vida, entendeu? Você chegar na live, na balada, aí você, ó... Você saiu da academia, entendeu? Aí você pega a sua MT-03... E aí você, ó... Você comprou, você tá bombadão lá, tomou seu whey, saiu e foi para a balada... Agora eu vou para a balada, tomei meu whey, tô perdendo para a baralha... Aí você comprou seu MT-03... Vai sair de noite para a balada, tá todo bombadão... Peidando para o baralho, tomando whey... Tomou a sua... Tá doidão... E aí você tem que sair, ó... É pra isso que serve MT-03, entendeu, Gabriel? Ele tá cheio de trembo na cabeça, né? Não, aí, ó... Entendeu? E aí ele vai ter que parar no posto antes... Aí ele saca o cartão Nubank com o nome da mãe... Pode colocar R$10,00 de gasolina... Uns R$10,00, é só para ele ir ali na balada e voltar para casa... Camisa coladinha igual a minha... Os músculos... E a parada é na cabeça, né? Porque tomou antes... E é isso... Ele botou R$10,00 para ir e voltar, entendeu? Chegando na balada... Ele tem que estar com a chave da MT-03... Imagine câmera lenta, ó... Ele saindo assim da MT-03... Ele tira o capacete, ó... Ó, entrou na balada... E a chave da MT-03 balançando... Gabriel, MT-03 só serve para isso, fi... Galera da MT-03, eu beijo para vocês aí, né? Bebe igual a mil, pô... Saiba só para isso, entendeu? E aí quando ele chega em casa, a mãe... Filha... Eu vi que você botou R$10,00 no cartão, tá bom? Amanhã não pode sair porque ficou muito caro... Você já gastou mais de R$500,00 esse mês... Ô mãe, pô... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí E aí